Oi, tudo bem com você? Eu sou o Rio Mar Bruno do programa Rio Mar Bruno e eu tô aqui hoje no fundo de casa pra eu te mostrar como ficou o meu pé de hibisco, hibisco vinagreira eu vou virar a câmera aqui, olha só, olha o tamanho que ele tá, ele tá bem mais alto que eu só que esse daqui ele deu mirradinho, ele ficou bem curtinho teve uns comentários até pra eu cortar uns olhos que saia dele e eu acabei não cortando quis deixar ele crescer naturalmente e aconteceu isso, ele ficou bem mirradinho deu três ou quatro galhinhos ali, tem galho que pendeu, caiu no chão tive bastante problema aqui com a resistência desse local outro pé aqui, quase não deu nada, quase não deu nada mas ele deu uns gigantescos aqui, deixa eu pegar aqui deu uns gigantescos aqui e eu não colhi nenhum ainda, porque eu vou deixar esses aqui pra semente eu vou tentar deixar alguns pra semente, ele tem um gigantesco ali que eu vou tentar deixar pra semente, pra eu tirar a semente pra eu poder plantar e fazer novos pés agora, passando o inverno já fazer uma nova plantação, pra eu ter bem mais aqui esse local que eu plantei ele, eu acho que não foi legal de repente a terra não tava boa eu acho que foi esse motivo que eles não deram tão bem vou tentar plantar em um outro local aí ou preparar uma terra melhor, pra que eles fiquem bem mais robustos e o vídeo de hoje foi esse, super rápido só pra mostrar como que tá o meu pé de hibisco